Música Os nossos candidatos, a prefeito, que é o Bocalão e o vice, Marfisa Galvão, tiveram a preocupação com as propostas e dois meses atrás começamos a nos reunir para elaborar junto a profissionais de cada área 11 tópicos para trabalhar da melhor forma todas as propostas para Rio Branco. Eu acho de suma importância, porque vai nos orientar, vai nos guiar e fazer com que nós evitemos erros e consequentemente poder até caçar um mandato de vereador por conta de uma falta de orientação. Essa noite nós estamos realizando um planejamento estratégico com todos os pré-candidatos a vereador e com o prefeito e candidato a Marfisa, vice-prefeito. É de suma importância porque a partir dos elementos norteadores que nós vamos passar aqui e que os pré-candidatos estão trazendo para a gente, nós vamos condensar esses dados e apresentar para os pré-candidatos para que eles possam utilizar isso na campanha para maximizar a conquista do voto e também otimizar o tempo. E levar a imagem do nosso candidato Bocalão e da nossa vice, Marfisa. Eu acho que isso é fundamental, até porque eles vão se ater justamente nessa discussão. conhecer os problemas e os anseios da população de Rio Branco para que num futuro bem próximo, eleito prefeito Bocalão, ele possa realizar o sonho da população aqui do município de Rio Branco. É uma importância, o fato de que planejando e sobretudo uma candidatura como a do Bocalão e Marfisa, que é uma candidatura que vem não apenas para concorrer, mas para governar Rio Branco e precisa fazer isso com resolutividade. Esse planejamento é o apurado de uma série de outras sessões onde se colheu de diferentes células da sociedade, da comunidade de Rio Branco opiniões, sugestões que vão resultar em propostas de políticas públicas que Bocalão e Marfisa vão implementar na cidade de Rio Branco, no município de Rio Branco, nessa próxima gestão. Olha só, a nossa vida precisa ser feita com planejamento. E nada melhor do que uma campanha para que ela seja vitoriosa, ela faça o seu planejamento. E esse trabalho que a Coelho e Faria estão fazendo com a gente aqui, exatamente orientando não só a mim como candidato majoritário, mas também aos nossos candidatos a vereadores, para que se planejem, para que a gente possa obter sucesso. Isso é fundamental em nossa vida. Portanto, é fundamental numa eleição também. Tchau, tchau. Tchau.